Jumas mudei, eu tenho o poder de sonhar Nas velas que saem de atar O mundo é só eu, meu perigo total Dispostação, acreditando só na minha ação Abre do liceu, o bem de amor E o aberto, o professor Carinhar o sabendo O mundo é só o chão E mesmo terra, a força da imaginação O tempo da arte, a barras de cores A terra já deu abrigo O tempo da arte, a barras de cores A terra já deu abrigo O mundo é só eu, meu perigo total 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 Às vezes se reem Diz da saudade Dependendo dessa pecação Em saudade Loucura é em meu saber amar E de uma surpresa Também o poder Que sonha Nas telas que estão me achando Por um mundo Que resolveu De toda a alma Sua cação Na carinha de amor Que sonhou O aberto de seu mundo E de um aberto Começou Cadeados Aventos Fundos ao chão E quem souber A força da Ação Contemplar-te Para a senhora Abelha-te a Deus O que eu creio O meu universo No singular És um momento Com o meu mundo A arte A leitura O que eu creio O meu universo A loucura, a loucura, a loucura, a loucura É grato, a loucura É o sonho meu, a ilusão Sonho meu, brilhada nesse chão Como eu conto a missão E o meu amor, é todo amor É a felicidade, é a felicidade Dizem a saudade, me perda Dizem a saudade, loucura É o sonho meu, a ilusão É a felicidade, é a saudade Dizem a saudade, dizem a saudade Dizem a saudade, loucura É o sonho meu, a ilusão Dizem a saudade, me perda Dizem a saudade, me perda Dizem o meu, oaide Volte pra me ok Dizem a saudade Tizem a saudade Dizem a saudade Dizem o seu, o meu universo Apostelos no ar É o mundo mais bonito Ao redor da minha vida A ilusão dessa sinistra se tornarei Revolta a honra, a bênção desse derrota A loucura se tornará, é cada praia É o ar, é o ar Tudo é terrível, é felicidade Fiz a saudade de mim A verdade mandou, é sanidade Loucura é, dança bem, loucura é E o tempo é que eu ensinarei Fiz a saudade de mim A verdade mandou, é sanidade Loucura é, dança bem, loucura é O teu universo pode se voar Eu sou um pouco mais O meu amor é, o meu amor é, o meu amor é Roda a arte, rodar as cores A terra é a chave, não há três minutos Porque o universo pode se voar Eu sou um pouco mais Porque a aventura, a pintura é a vida É a nossa casa, a equipe da vitória É o ar, é o ar O seu amor é, o seu destino A loucura é, o meu amor é O meu amor é, o meu amor é É cada praia O meu amor é, o meu amor é A ilusão, o sonho meu E faz enxerção Um é, o meu amor é Corso, o meu amor é O meu amor é, o meu amor é O meu amor é, o meu amor é Todas as cores A terra é a chave, não há três minutos O meu universo pode se voar Desde o mundo mais O teu lugar é Por todas as cores A terra é a janela, o preto e rico Porque o universo consigo lá Vejo o mundo mais bonito A pintura da minha vida A ilusão dessa avenida Se torna real Ouça a madrugada e saltecida A longa que vem a crescer Bem-ajudo, mais saudade Procuraremos a janela Junta, junta, junta Eu tenho o poder de sonhar As delas que estão viajadas Por um mundo que é poder Vejo o mundo mais bonito Não tenho muita arte Quando há mais tempores A terra é a janela, o preto e rico Do ver o universo consigo lá Vejo o mundo mais bonito A pintura da minha vida A ilusão dessa avenida Se torna real Ouça a madrugada e saltecida A loucura subúrgada É prazer prazer Foi o meu A ilusão Foi o meu Brincar com a decisão No encontro onde estou Que o meu arrago é todo A razão Não é delírio É felicidade Fiz a saudade E a terra é meu É mais grande Mas faz a saudade Vejo o mundo mais bonito Não tenho muita arte Quando há mais tempores Uma terra é a janela, o preto e rico Do ver o universo consigo lá Vejo o mundo mais bonito A ilusão dessa avenida Que torna real Ouça a madrugada e saltecida Que o meu arrago é todo Que o meu arrago é todo Sonho meu A ilusão Sonho meu Brincar com a decisão O meu arrago é todo Que o meu arrago é todo Que o meu arrago é todo É feliz É felicidade Universo Consílio Vejo o mundo mais bonito No encontro da arte Não há mais tempores A terra é a terra Não há tempo Não há tempo No entendo E o meu arrago é todo Mas que o meu arrago é todo Vejo o mundo mais bonito A virtude A divina Com a Positive Na vida Desenvolve o mundo mais bonito E torna real Força a madrugada e saltecida A loucura vem É felicidade, descanso pra mim É felicidade, vem rachando, é sanidade Como na rede, não se abençoe É feliz, é felicidade, descanso pra mim É felicidade, vem rachando, é sanidade Como na rede, não se abençoe Juntas porque, eu tenho o poder de sonhar Na terra que se eu viajar, por um mundo que resolveu É felicidade, vem rachando, é sanidade A grandeza que mostra que, quando eu não me peço, não se abençoe É felicidade, vem rachando, é sanidade 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 Que o meu arranco é todo ar Não é periúdo, é felicidade Diz a saudade, não é depressão Imaginando a sua idade Tô por aré, não é periúdo Tô por aré, não é periúdo Diz a saudade, não é depressão Imaginando a sua idade Vou por aré, não é periúdo Me jura porque eu já tenho o poder de sonha Naquela que só viajar Quando o mundo tinha só Deus Dentro do normal E na separação A grande desafio da minha ação Atenção do seu mundo